Caio Ribeiro, que delícia, quer narrar um jogo da Liga do Brasil no FIFA, bom demais! E é isso aí, tá valendo! Começa o primeiro tempo! Aroca! Leandro, Zé Roberto, Luiz Fabiano, Robinho, vai chegando bonito, vai de cabeça erguida, Leandro, a arrancada é boa e é perigosa, veio o chute, o bandeira levantou, o juizão confirmou, impedimento marcado. Aroca! Beco de goleiro, explode na zaga! O juiz marca a falta por ali, logo no comecinho do jogo. A marcação não chega, ele vai avançando. Lucas, cruzamento veio no capricho, ótima participação da defesa. Olha um passe de calcanhar, bola nas mãos do goleiro, defesa tranquila. Arriscou de muito longe, Thiago, não era a melhor opção de jogada. Leandro. Bruno Vieira. Luiz Fabiano. Rapaz, esse cara é do outro time, viu? Só pra você saber. Ganhou de medida. Denilson. Gabriel. Carlinhos. Boa jogada ali atrás. Não brincou em serviço. A arrancada é boa e é perigosa. Ganso. Bruno Vieira. Nossa, a marcação tá completamente desarrumada. Zé Roberto. Zé Roberto. Chega na dividida. Não adianta chorar. Está marcado o impedimento. Gabriel. Robinho. Cruzou. Na próxima, amigão. Vê se levanta a cabeça antes de cruzar, tá? Lucas. Vai levando a bola. O lance é perigoso. O goleirão fica com ela sem dar rebote. O passe saiu no capricho. Belo corte no meio do caminho. Robinho. Souza. Foi firme e ficou com a bola. Ganso. Apareceu bem pra fazer o corte ali no meio. Bruno. O juiz apita e os jogadores vão para os vestiários com o placar zerado. Caio, depois desse primeiro tempo horroroso, o que os técnicos podem fazer, além de no cinema, ver outra coisa? Fazer outra coisa da vida. Pousar um pouquinho mais. Mexer no time. Eu acho que precisa colocar um jogador mais criativo no meio de campo. Caio Ribeiro que acabou de acordar depois do primeiro tempo. Será que melhora agora? O primeiro tempo realmente foi muito sem graça, Thiagão. Deu sono. E ele vai levando a bola para o ataque. Cruzamento na área. Salva a pátria, o goleiro. É escandeio. Quem for mais forte vai levar. Dividida firme, mas sem maldade. Leandro. Dividida limpa na lateral. Ficou com a bola. Arouca. Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando. Desarme na bola, sem falta. Dória. Denilson. Gabriel. Valeu o esforço para fazer o corte. Aí ele se livrou da bola, né? Desarme na bola, perto da linha lateral. Dória. Bruno. Denilson. Souza. Vem São Paulo no ataque. Desarme, Feio. Ganso. Arouca. Belíssimo corte no meio de campo. Denilson. Entrou com mais vontade e ficou com a bola. A arrancada é boa e é perigosa. Bateu direto. E entrou. Gol. O perdão está na frente. O perdão está na frente. Denilson. Michel Bastos. Michel Bastos. Leandro. Lucas. O time retoma a posse de bola no meio de campo. Denilson. Fica com a posse de bola na lateral. Souza. O time retoma a posse de bola no meio de campo. Souza. Olha que boa chance. Escanteio marcado. O técnico mexe no time. Lógico que não está satisfeito com o resultado. Quinta velhinha para confundir a marcação. Leandro. Robinho. Denilson. Tinha o zagueiro no meio do caminho. Olha o passe de calcanhar. Ô, meu. Já vai. Acabou o campo. Ele decidiu mexer no time. Ele decidiu mexer no time. O jogador entra no segundo tempo com o time em vantagem. Vai ter tranquilidade para jogar. O jogador entra no segundo tempo com o time em vantagem. Zé Roberto. Chegada firme da marcação. E agora a torcida vem junto com o time para o ataque. E tem que ser assim mesmo, Thiago. O momento é de empurrar o time. Cruzou no capricho. O jogador entra no segundo tempo. O jogador entra no segundo tempo. O jogador entra no segundo tempo. Está dando toda a pinta de um problema muscular mais sério. Fim de jogo com vitória pela contagem mínima. 1 a 0.